Eram aproximadamente 10 horas da noite quando um adolescente de 17 anos foi atacado e agredido por dois elementos não identificados nesta terça-feira, 21 de abril. A vítima estava indo para a casa de um amigo no bairro Vila Jari quando foi abordado pelos meliantes que já o aguardavam numa emboscada. O local sem iluminação favoreceu a ação criminosa, fazido com que o menor não identificasse seus agressores. Não deu para reconhecer por causa que aqui estava escuro. Essa área daqui para ali é um pedaço muito escuro e não deu para reconhecer. Mas em entrevista ele relata os detalhes deste momento de tensão. Eles tentaram me cortar, só que aí eu me furar, eu tentando me defender. Com o que eu sei. O jovem não entende porque foi atacado daquela forma, já que seus pertences, o celular e a sua bicicleta, não foram levados. A minha reação somente foi me proteger, porque na mesma hora que eles chegaram, só fizeram ver agora. Quando chegou neste momento, a única reação que teve foi de reagir e não deixar, porque eles fazem o que eles queriam comigo. Na manhã, 10 da quarta-feira, o garoto procurou a polícia militar e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil, que a partir de agora irá investigar o caso. No manhã cedo do dia, eu já fui diretamente aos policiais da polícia militar e só fizeram me encaminhar para a polícia civil, aquele presidente Vargas mesmo. Em primeiro lugar, foi resistir a ocorrência, já foi feito, já fui submetido a exame de corpo de delito também, já está feito, realizado, melhor dizendo. Agora, agora, vou tomar o depoimento da vítima, né? E diante dessa situação, a gente só tem a pedir à comunidade de presidente Vargas, especialmente ali da Vilajari, porque, segundo a vítima, disse que ele foi abordado por dois elementos. Esse três elementos, ele abordaram numa área que era escura, quando ele vinha da igreja evangélica. E estavam armados de facas, eles arriscaram o braço, vindo com a ponta da faca, só que ele jogou essa vítima numa cerca de arame. E a gente aproveita para pedir o apoio da comunidade, que o elemento que tiver com as costas, com alguma lesão de arame farpado, que entre em contato, para que ele possa investigar, saber se essa pessoa é a pessoa que agrediu o adolescente.